Meu amigo Gennaro Meu amigo Gennaro Meu amigo Gennaro É um prazer te chamar para forrosar Gennaro A goçada tá chegando E o forró tá esquentando E a poeira tá no ar Ô Maciel Sabia que tu encontrava Cantando um dia Lás quebrada do sertão Com esse jeito de moleque sorridente Matudo que nem a gente Manda em braço meu irmão Gennaro Quero ver você tocar Que a pena que agora você vai ver Gennaro Esse forró tá muito bom Deixe comigo Eu vou botar pra derreter Gennaro Eu vejo aquela moreminha Eu estou vendo lá no canto do salão Oi, tiro oi Ela tendo onde já é minha Maciel Olha aqui, presta atenção Eu quero mesmo É aquela galeguinha Essa também não tira o olho de mim Maciel Tu que é branco e moreminha Que é muleque e galeguinha Eu nunca vi vantagem assim É, pessoal Vocês viram como o Caba gosta da tua vontade? Quer dizer que tu quer tudo pra tu? Rapaz Aqui embaixo tá tão bonzinho Tu tocando sanfone ou me relando aqui embaixo, rapaz Ei, mas vamos dividir esse negócio Eu conheço isso, viu? Eita Tu tá parecendo Luiz Gonzaga Com a faminha uma pra tu outra pra eu 1770 Isso é a tabuada de João Silva E é? E tu tá querendo entrar nessa tabuada? Ei Vamos dividir as doidas Simbora, meu pupado Meu amigo genário, diga como tá você É um prazer te chamar para a forrosa Genário A moçada tá chegando e o forro tá esquentando e a poeira tá no ar O Maciel sabia que te encontrava Cantando um dia nas quebradas do sertão Com esse jeito de moleque sorridente e matuto Que nem a gente manda em brasa, meu irmão Genário, eu quero ver você tocar Deixa comigo que agora você vai ver Genário, esse forro tá muito bom O Maciel vou botar pra derreter Genário, veja aquela moraninha É que eu tô vendo lá no canto do salão Ah, oi! Tira o olho, ela tem dona Jairmin Ô Maciel, olha aqui, presta atenção Eu tô de olho, é naquela galeguinha Essa também, tira o olho de mim O Maciel, que é branco e moreninha Que é muleta e galeguinha Eu nunca vi voltar já sim O Maciel, que é branco e moreninha Eu nunca vi voltar já sim O Maciel, que é branco e moreninha O Maciel, que é branco e moreninha O Maciel, que é branco e moreninha